Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, estamos vendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez é pessoal, trazendo para vocês o novo jogo de motos aí para Android, o game Moto Traffic Racer 2. O jogo é um game recém-lançado na Play Store, link aqui na descrição. Bom, bora estar conhecendo o jogo então, vocês vão se surpreender bastante, o jogo está realmente incrível. Então bora estar dando um jogar aqui, esse aqui é o menu do game. Aqui pessoal, tem várias opções de motos, incluindo alguns modelos brasileiros. Quando vocês forem estar baixando o jogo pela primeira vez, vocês vão começar com essa motinha aqui, uma lambreta. Se liga, a motinha é bem das antigas, não dá para você dar um pega, não dá para fazer fuga nem nada. É só para você ter curtida com ela mesmo, porque é realmente uma motinha bem antiga. Tem outra aqui também, tem vários modelos de motos. Aqui parece que é uma Honda, algo do tipo. Tem alguns modelos de Honda bem parecido com esta aqui. Não sei se esta aqui é o modelo da Honda, porque eu não manjo muito de motos. Mas os modelos bem bacanas. A modelagem da motos, realmente incrível, todas as motos modelagem em 3D. Tem essa outra aqui, essa aqui já é top, essa aqui já é bem bacana, a moto mais esportiva. Olha só que top. Podem ver que realmente a moto está impecável, bem detalhada. Vocês podem ver que tem todos os detalhes, realmente incríveis de alta qualidade. Aqui você tem algumas opções simples, deixa eu mudar de moto. Tem essa aqui, clássico americano. A motinha é bem bacana, um clássico americano. Então bora para a próxima aqui. Essa aqui já é a moto BR, parece que é uma Honda Cross, se eu não estiver enganado. Parece que é uma BROS, uma Honda Cross, algo do tipo. Me corrigem ou se eu estiver errado. Olha só que bacana essa moto. Está até escrito ali, não é RONDON, mas é uma Honda. Olha só que top. Bem bacana mesmo essa motocicleta. Aqui temos algumas opções bem simples na tunagem das motos. Você pode estar alterando simplesmente a cor da motocicleta. Você pode estar alterando somente a cor da motocicleta. Mais nada. Você não pode estar alterando mais nada, colocando nenhum acessório a mais. Enfim, personalizando mais nada. As opções aqui, bem limitadas. Então aqui tem uma grande variedade de motos clássicos americanos. Essas motos aqui americanas são muito da hora mesmo. Olha só como que é alongado. Esse gafo aqui do motocicleta, ele é bem alongado. Ele tem aqueles mega, um guidom ali, bem grande. Então realmente dá uma posição bem confortável para o motociclista estar dirigindo. Tem uns pneus bem largos atrás, que bem naquele estilo daquelas motocicletas clássicas americanas. Então realmente é bem confortável. Aparenta ser bem confortável. Você está guiando essa moto, pilotando. Imagina só pegando a estrada e dando aquela acelerada. Até um baita motosão. Deve ser potente. Então vamos selecionar essa. Vamos dar um próximo. Aqui a gente tem a opção de estar selecionando o motociclista. Tem aqui as opções para a gente estar escolhendo para as mulheres que jogam. Tem também as mulheres para vocês estarem selecionando. Se tiver alguma menina que joga o jogo, também tem as mulheres. Tem várias roupas diferentes. O personagem tem várias roupas diferentes para vocês estarem escolhendo. Olha só que bacana. Então vamos selecionar aqui. Então dá um próximo. Aqui temos três opções. Você pode estar escolhendo corrida mano a mano. Ou sem fim. Ou sem fim duas vias. Então vamos escolher aqui mano a mano para vocês verem como é a corrida. Aqui vocês podem estar escolhendo o ciclo se vocês querem o ciclo dia ou noite. Vamos escolher o ciclo do dia e bora dar um jogar. Aqui temos algumas opções. Vocês podem estar escolhendo fácil, normal, difícil e extremo. Então vamos escolher aqui o normal só para a gente começar. Depois a gente vai estar aumentando o nível né. Aumentando o desafio. Vai começar aqui a corrida então. Como vocês podem ver nesse jogo o que chama atenção é a opção de câmera. Ele é um game bem parecido com o jogo Traffic Riders. Nas suas configurações. Porém o que diferencia desse game realmente são as opções aqui de câmera. Tem umas opções bem bacanas de câmera. Assim, umas opções bem simples. Mas porém é o que diferencia o jogo aí. Esse jogo dos demais. Então realmente bem bacana. Pontos positivos do game. Características incríveis do mapa. Vocês podem ver que o mapa está realmente bem bacana. Todos os seus detalhes. A sua vegetação, ambientação, gráfico. Boa jogabilidade. Tem comando simples na tela. E boa jogabilidade. Nossa, o cara esticou ali velho. O cara esticou. Nossa cara, eu já bati uma motocicleta. Bora dar um reiniciar. Bom pessoal, vai continuar aqui então. Bora lá. Vamos correr aqui então. Realmente o cara acabou meio atrapalhando ali. Mas vocês podem ver que as opções aqui de câmera em segunda pessoa. Fica bem bacana. O outro competidor está ali lado a lado. Tem que acelerar a nossa motocicleta aqui. Que realmente é bem difícil. Então o mapa aqui apresenta boas características. Com gráficos incríveis. Impecável mesmo o gráfico desse jogo. Na minha opinião é um dos melhores que eu já vi até hoje. Nessa plataforma de jogo de motocicletas. Bem parecido com o Traffic Raider. Nossa, o caminhão caiu em cima de mim velho. Ô louco galera. Bora dar um reiniciar aqui. Vocês viram o caminhão caiu em cima de mim ali velho. Tem assim um pequeno bug. Não sei se é um pequeno bug ou isso aí é de propósito. Mas o outro jogador, no caso o nosso competidor aqui do lado. Tem hora que ele desvia dos carros. Tem hora que ele não desvia. Ele acaba batendo nos veículos. Jogando os veículos aqui do jogo. O tráfico aí dos veículos. Em cima da gente. Então com isso, se você não desviar bem rápido. Você acaba perdendo aí o controle da moto. E acaba... Se você colidir com qualquer coisa aqui no jogo. Pronto. Você já tem que começar tudo de novo. Então aqui é um pouco difícil. Porém o tráfico do jogo. Vocês podem ver que é um tráfico bem razoável. Não tem muitos veículos passando aqui no jogo. Pelo menos nessas primeiras missões aqui do game. Então tem outras opções de câmeras. Essa opção aqui eu já achei uma opção um pouco esquisita. Nossa cara. A opção de câmera que passou eu nem vi aonde eu estava. Então o caminhão tombado aqui. Teve um acidente. E o cara... Olha o cara... Nossa velho. Que louco mano. Que louco galera. Bora voltar aqui para o menu. Bom pessoal. Então eu voltei aqui novamente. Vamos escolher a mesma coisa. Corrida mano a mano. Vamos escolher aqui agora o ciclo da noite. Vamos ver como que é o jogo a noite. Vamos jogar aqui no modo difícil. Eu não consegui no modo normal. Imagina no modo difícil. Mas é só para a gente ver como que é o modo aqui difícil. Agora o jogo já mudou completamente. Estamos aí a noite chuvosa. Realmente é bem difícil. Como o próprio nome já diz lá. É difícil. A corrida aqui é difícil. Então assim. Como eu disse. A questão não é. Não sei se é um bug. Ou isso aí. É de propósito. Essas colisões que acabam acontecendo. A outra moto com os outros veículos. Então a dificuldade aqui aumentou. Pelo fato de agora estar a noite chuvosa. Dificulta bastante a visibilidade. É bem bacana a questão aqui dos gráficos. A noite está incrível. Essa chuva ficou realmente bem bacana aqui no game. Traz uma grande simulação. O cara está lá para trás. Você pode ver que tem uma setinha com uma barra. Eu deixei o cara lá para trás. Nossa. Já batiu. Já batiu minha motocicleta aqui. Então vamos dar o voltar aqui. Bora lá pessoal. Eu sou. Como vocês podem ver né. Eu dirijo muito mal motocicleta. Realmente eu não levo muito jeito para coisa. Porque realmente. Talvez você está indo bem. De repente aparece algum veículo. Não dá para você frear. E também pelo fato de estar à noite. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar né. Até o final dessa etapa. Conseguir cumprir essa missão. É bem difícil aqui o jogo. Tem hora né. Que a moto aqui embala na nossa frente. Você pode ver que depois que a moto lá embalou. Ninguém segura velho. Depois que o cara embalou. Parece que ele solta um nitro. Tá ligado. Ninguém segura ele mais não. Aí apareceu uma caminhonete. Ele muito louca. Com os caras tudo bêbado na caçamba. Olha lá os caras tudo bêbado na caçamba galera. Se liga. O cara está me atrapalhando aqui mano. O cara está me atrapalhando ali velho. Os caras lá tudo bêbado. Nossa. O cara mandou um carro aqui. Olha que doideira. Olha a dificuldade. Você tem que estar desviando aqui dos veículos. Olha o cara está me atrapalhando aqui. O cara está me atrapalhando. Nossa. Vamos bater nessa. Nossa cara aí bate. Bom pessoal. Então vamos trocar aqui a nossa motocicleta. Vou pegar essa moto aqui. Realmente essa moto aqui é bem bacana. Vamos pegar ela. Vamos lá então. Agora não estamos mais no modo corrida. Estamos no modo carreira. Vamos lá. Vamos ver aqui como que vai ser jogar. Só para vocês terem mais ou menos uma noção. Assim a física do jogo é boa. Tem boas. Apresenta uma boa jogabilidade. Comandos a telas acessíveis. Os comandos bem simples. Bem acessíveis a tela. Ela é um pouco difícil para quem. Principalmente para quem não tem muito costume. A gente está jogando jogos de motocicleta. No caso igual eu. Fica um pouco difícil. Principalmente na corrida. Você percebe que a corrida é bem difícil. Aquele jogador lá. Parece que tem algumas artimanhas para estar ganhando o jogo. Como vocês podem ver o dia. Aqui está o dia chuvoso. Mas realmente é bem bacana os gráficos. O mapa aqui também é um mapa bem interessante. Todo detalhado. A sua ambientação. A sua vegetação aqui é bem legal. Realmente esse jogo veio surpreendendo bastante. Nossa cara. Olha o cara saiu até de lado. Vamos lá. Então com outra motocicleta. Agora o clima. Então o clima é meio nublado. É bem complicado também. Da gente estar dirigindo com esse clima. O clima é meio nublado. Você pode ver também as condições climáticas aqui no jogo. Elas se diferenciam bastante. Uma hora está chovendo. A outra hora está um clima um pouco mais ruim. Opa. Ultrapassei ele. Mas eu não estou enxergando nada na minha frente. Vocês podem ver que a visibilidade aqui está bem deteriorada. Não estou conseguindo basicamente enxergar nada do que está à minha frente. Está bem complicado mesmo o meu alcance de visão. Mas vamos ver se a gente consegue. O cara já passou. Parece que o cara está usando um nitro na moto dele. Não dá para entender muito bem. Porque eu estou acelerando minha moto. Tudo que dá ali está 159 por hora. É o limite da motocicleta. E mesmo assim eu não estou chegando perto do cara. Agora cheguei perto. Até olha os caras doidões. Os caras doidões. Nossa. Bati. Aquela caminhonete acabou nos atrapalhando bastante. Então assim. O jogo é um jogo para ser difícil. Para vocês com um jogo de condução de moto. Para ser um jogo difícil. Então tudo que tem aí a dificuldade do jogador que está correndo junto com ele. Até parece um multiplayer. Mas não. Então assim. Todas essas dificuldades são realmente de... A intenção do jogo é um jogo que é difícil. Para vocês terem um foco de dificuldade. Então assim. É um pouco complicado. Principalmente com esse clima nublado. No meu alcance de visão. Como eu já disse para vocês. É bem ruim. E também tem aquela caminhonete. Que parece que os caras estão todos bêbados. Dirigindo a caminhonete. Muito louco pela rodovia. Tem alguns veículos que parecem aí tombando. Bugando. Só para vocês realmente terem bastante dificuldade. Olha lá os caras de novo. Olha os caras lá bem doidão. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ficar bem longe deles. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Os caras são realmente só para atrapalhar. Bom pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já deixa aquele joinha. Não se esqueça de compartilhá-lo. Nas suas redes sociais. Link do jogo aqui na descrição. Eu vou estar ficando então por aqui. E tchau.